Nós vamos agitar e juntas balançar na dança do dragão chinês Nós reverenciamos mostrando pra vocês a dança do dragão chinês Graciosamente dançaremos sabendo que o dragão vai proteger Ele é feroz e nós podemos crer que muita sorte vamos ter Nós vamos agitar e juntas balançar na dança do dragão chinês Nós reverenciamos mostrando pra vocês a dança do dragão chinês A dança do dragão chinês